Você ainda se lembra de quando Jesus te resgatou? Você lembra daquele abraço que Ele te deu, dizendo, seja bem-vindo à casa do Pai, meu filho? Até me conheci do lindo, porque eu me lembro muito bem. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado, sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era eu sair dali. O inimigo fez de tudo para a minha vida acabar. Mas apareceu um homem que se deu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o carpinteiro Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Filho de Deus